16ª Fena Trigo e olha um dos estandes mais bonitos que a gente viu aqui na feira, sem dúvida, foi a da Casa Simone Todeschini, Lucas está aqui conosco para falar um pouquinho aí sobre como foi o movimento na feira, Lucas Uma Fena Trigo aí que certamente trouxe várias oportunidades de negócio, tudo bem? Boa tarde André, tudo bem? Boa tarde Então de fato, né, retomada da Fena Trigo aí, um privilégio, um grande prazer para a gente estar aqui, né E a gente vê uma feira movimentada, uma feira que teve engajamento de toda a comunidade aí Aproveitar e dar os parabéns aí à organização, né, diretoria da feira, todos os envolvidos na realização da feira Que a gente percebe nitidamente aí o esforço de todos, né, o empenho para tudo que vocês estão vendo hoje, esse resultado aí, né Então está sendo muito legal, né, para nós é um prazer estar aqui, né, representando aí a Casa Simone Todeschini na feira Tivemos muitos visitantes, negócios importantes, né, um reforço aí institucional da nossa marca, né Do comprometimento da nossa empresa com o Cruz Alta, né, que está aqui E, enfim, ainda fica o convite, né, para quem esteja na feira ou ainda queira nos visitar, né, vai ser um prazer Vocês trouxeram a marca Todeschini para destaque aqui nesse evento Isso, então, né, somos parceiros antigos da Todeschini aí, né, temos a loja exclusiva Hoje franquia aqui em Cruz Alta, né, e de fato para nós é um grande prazer trabalhar com a Todeschini A gente se sente muito seguro, né, de representar essa marca aqui na região E é uma parceria consolidada que segue com certeza muito forte aí para frente Legal, está muito bonito aqui o stand, né, bom gosto em cada detalhe, Lucas Uma equipe que certamente se desdobrou aí para entregar o melhor E para poder oferecer opções diferenciadas, que é o que as pessoas querem hoje, né Justamente saber o que está rolando aí, o que tem de melhor hoje para você fazer o ambiente da sua casa Do seu escritório, enfim, vocês trabalham com várias linhas e hoje o que não faltam são opções Exatamente, né, então a linha de imóveis planejados, né, a gente trouxe para a feira aqui a Todeschini Somos lojistas também da Italina, né, na região E junto, compondo os ambientes planejados, a Casa Simone Interiores, né Então que traz aí uma grande, um leque de opções aí de imóveis complementares Para fazer então a composição do ambiente planejado Legal, olha que bacana esse vaso aqui com trigo Uma coisa tão simples, mas que dá realmente um toque especial em cada ambiente Falamos aqui do estande da Todeschini Casa Simone em Cruzalta, na Fena Trigo Obrigado, Lucas Obrigado, Andrei, obrigado aí pela visita, né, e sucesso a todos aí Fechamos então imagens de Michele Coe com informações Andrei Grave Para a Redação Integrada, Rádio Cidade e Jornal O Alto Jacuí Obrigado, Andrei Grave